Pessoal, para fazer a diagramação então, eu deixei duas folhas para vocês de exemplo. Uma folha A4 aqui e uma folha A3 já configurada do lado. Essa folha já tem a viewport aqui em verdinho e tem o meu selo. Eu tenho duas opções quando eu estou configurando o meu conjunto de plantas. Eu posso duplicar esta aba, porque essa aba já está configurada. Essa marca branca ao redor da minha folha está me dizendo que esta configuração da impressão já está com tudo ajustado. A janela já está marcada, a escala já está correta, a configuração de penas já foi escolhida, a impressora está lá, o tamanho da folha. Então eu posso simplesmente aqui, com o botão direito, vou duplicar isso aqui, mover ou copiar. E aí, copiar A4, mover para o final, criar uma cópia. A4, ok. E aí ele criou A4, 2 aqui e A4, está vendo? Então eu posso começar a renomear isso aqui para, cliquei duas vezes, né? planta, planta, baixa, ou, ah, vai ficar muito longo, né? PB, planta baixa, TR. Aí eu vou na segunda e vou chamar de PB, subsolo, sub. Vou duplicar de novo e assim eu vou copiar. cada cópia que eu fizer, posso copiar essas duas, essa aqui, opa, opa, não selecionei, errou, né? Então vamos lá, fazer uma cópia, ok. Fez mais uma aqui, eu vou chamar cortes, corte AA. E assim eu vou fazer cada binha é uma folha, tudo bem? Até aqui tranquilo, né? Botão direito em cima, mover ou copiar. Se eu não selecionar criar uma cópia, ele só vai mover para a posição que eu selecionei. Mas se eu botar criar uma cópia e selecionar a folha aqui, ele vai criando cópias, ó. Corte AA2, tá? Que eu posso clicar e arrastar na ordem que eu quiser aqui, tudo bem? Eu também posso clicar aqui com o botão direito e simplesmente deleitar a folha 3 que eu não estou usando. Como eu tenho no meu modelo, eu não preciso dela necessariamente aqui, tá? Vou deixar ela ali de qualquer jeito. Então ele vai criar várias abas, tudo bem? Antigamente a gente não fazia, não tinha a opção de ter várias abas, mas a gente simplesmente pegava e copiava isso aqui para o lado. Então, numa mesma folha de layout eu teria, por exemplo, várias folhas A4 aqui, ó. Tá? Se eu quiser eu posso fazer isso. Eu deixo A4 e aí na A4 eu tenho várias folhas. Na hora de imprimir eu vou lá uma, um por um. Vou selecionar aqui e só vou mudando esse window, né? Que é a janela do que eu estou selecionando para ser impresso. Mas isso aqui agora o CAD facilitou para que eu não utilize isso, para que eu faça uma aba com cada folha. Então é mais fácil a gente se acostumar a deixar uma folha por abinha de layout. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Bom, eu poderia vir aqui agora, imprimir, e dar OK. E ele vai gerar um PDF para mim com essa folha. Eu só tenho que ir clicando e fazendo isso, porque eu já configurei para vocês, tá? Depois eu vou mostrar como configurar uma hora que vocês fizerem uma folha A1, uma folha A0. Mas no momento eu só preciso, aponta e clica. Tudo bem? Eu tenho uma opção no CAD que é batch plot, que ele vai plotar um pacote, um conjunto de plantas. Então eu posso fazer isso automático. Eu posso vir aqui, depois que eu configurar tudo, vou lá e publicar, desculpa, imprimir, batch plot. Imprimir o pacote. E aí ele traz essa lista aqui para mim, e ele tem uma lista de coisas aqui. O que eu tenho que estar atento? Ele está pedindo para imprimir literalmente todas as abas, inclusive a minha folha A3 aqui embaixo, e a minha model ali em cima. O meu modelo, que não está configurado nada. É só eu tirar dessa lista. Cliquei no A3, delete. Cliquei no modelo, delete. As quatro que eu quero, planta, baixa, subsolo, planta, baixa, térreo, corte, corte, eu posso conferir isso aqui e eu dou publish. E ele está me oferecendo para eu salvar isso aqui, tá? Salvar lá no meu desktop. E aí ele dá um fatal erro e eu infeste o seu CAD. Às vezes isso acontece, tá? No geral ele deve funcionar sem problema. De qualquer forma, o arquivo antes de pedir para imprimir. O que ele vai fazer com aquele botão quando ele não dá erro fatal? Ele vai gerar um único PDF com todas as suas pranchas. Se tiver difícil, faz um por vez que vai dar tudo certo. Tá bom?